Fala galera do YouTube, aqui mais um vídeo no canal, gente, se inscreve no meu canal, deixa o like, compartilha, quem tá vendo esse vídeo, aperta o dedo aí e se inscreve, gente, vou falar pro véi bruto que eu sou rico, bilionário, ganho na loteria, gente, o véi bruto tá de ressaca, aí que ele vai ficar alteradozinho, viu gente, e eu vou, eu vou pagar pra ele agora, só limpar meus pés, gente, ele tá ali capinando, gente, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta e compartilhe, olha aqui, olha, gente, pois é, gente, eu sou rico, bilionário, ganho na loteria, pra quem não sabe, eu sou rico, bilionário, descarado como tu, moço, não tem vergonha na cara, de tá dizendo que é rico, tu tem o que, tu tem o que, tu tem porra nenhuma, uma cara seca, tu tem nada, como é que uma pessoa sem vergonha, como é que uma pessoa sem vergonha desse jeito, tu tem boi, nem chifre, só se tu tem chifre na tua cabeça, porque boi tu não é, que é vergonha, pois é, gente, eu vou pagar pra ele agora, só limpar minhas unhas, que rato desse, tu não tem, vou pagar 10 mil pro mês, moço, moço, tu não tem nem vergonha, faz um gado, gente, eu sou rico, rapaz, eu sou bilionário, eu sou bilionário, eu sou bilionário, eu sou bilionário, eu sou bilionário de que, moço, eu tenho quatro fazendas, dez cabas de boi, nem vergonha tu não tenha, moço, nem vergonha tu não tenha, vai ligado, moço, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade, eu nunca te falo a verdade, nunca, isso não vai trabalhar pra mim? Que eu vou trabalhar pra, que eu pedi pra, pra fora, não pedi enrola pra tu, eu posso trabalhar pra tu não, rapaz, tu não trabalha pra mim não? Não tem vergonha, tu tem nada com você, olha, capina mil que tal aí, capina, eu, capina quintal teu, tu tem o que aqui? Capina mil que tal? Tu não tem nem vergonha pra tu, rapaz, tu não tem uma cara, tu é uma bosta pura, rapaz, tu vai te lascar pra lá, rapaz. Gente, deixa eu falar, gente, olha, eu vou pagar pra ele, só pra ele limpar minhas unhas. Pagar o quê? Só pra tu limpar minhas unhas unhas? Deixa eu falar, deixa eu falar, mentira, pro povo, pro povo, pensar que eu tenho alguma coisa, tá? Eu não gostaria mais de carro? Eu tenho, eu tenho. Ou de aviãozão? Ah, aviãozão, aviãozão, tio, que regone te acarar. Capina meu que tal, rapaz. Capina, capina a porra nenhuma má, rapaz. Pois é, gente, supõe. Ó, gente, tá alteradozinho, pega a encharada ali. Eu vou capinar, quem que vai eu capinar nessa porra aqui? Pega pra você escurrar e ir embora. Vai te lascar, rapaz. Da minha casa, pode ir. Que que tu não tem nada aqui? Pode vazar, 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 vazar. Por quê? Vai te ir pra puta que pariu. Se essa casa foi eu que te dei, eu tô mandando o senhor. Tu, meu Deus. Marrom, cu de árbitro desse mentiroso sem vergonha. Como é que a pessoa não tem vergonha? Pois é, esse relógio foi eu que dei pra ele. Tudo que eu não tenho roupa. Tudo, gente. Despeio. Tudo pra ele, tudo. Isso mentiroso. Isso não vale a mofa do marco. Isso é mentiroso. Sem vergonha. Ninguém acredita nesse relógio porque ele não vale nada. Olha, olha, peraí, deixa eu falar, deixa eu falar. Olha. Vou falar o quê? Eu tô indo pra Porto agora. Eu quero que você olhe meu gado de um por um. Tu tem gato? Gado. Tu tem gado, porra, nenhum. Tu não tem, tu não tem nem vergonha. Eu viajo agora pra Holanda. Tu vai pra onde? Pra Holanda de jato. Vou pra Holanda de jato. A pastinha vergonha na sua cara lá, mentir pra casa do caralho. Sou rico bilionário, papai. Eu me mentiroso sem vergonha. Essa casa aqui, gente, foi o que dei pra ele lá atrás lá. Eu me mentiroso. Eu me mentiroso. Eu me mentiroso. Aquela motorela lá atrás lá, cara. Aquela motorela, foi eu que dei. Eu sei que mentiroso sem vergonha. Gente, eu sou rico bilionário. Eu sou rico bilionário, gente. Cara do caralho, moço. Moço, milagre de mão que tu... Eu odeio mentiroso. Eu tenho anúncio, gente, que mentiroso. Vou botar pro seu lugar. Não quer trabalhar pra gente? Vai te gastar pra lá, rapaz. Gente, olha, eu tô indo pra Holanda agora. Holanda, Holanda. Bélgica, voando a todos os países agora. Mas como é que uma pessoa não tem vergonha, cara? Minha galinha de um por um, entendeu? Eu não tenho nada, tu. Papai, essa casa aqui foi que eu dei pra você. É o que eu dei pra você. Meu, teu filho de uma época. Tu não tem nada, não. Por que que eu não tenho nada? Tu é um cabra que não tem nem vergonha. Rapaz, tu não tem o quê, menino? Cara, de lascar pra lá, menino. Se eu conheço Neymar, Neymar, Ronaldo e tudinho pra sacar dele lá, fazer resenha. Tu cunhas na televisão, é? Não, eu não vou parar direito. Tu vai pra... Tu deixa de mentir. Tu vai pra lugar nenhum. Eu, 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 eu quis que eu não Neymar roga-bola. Tu nem no meio da rua aqui do bairro, tu não anda que tu tem preguiça de andar. Faça um gato pra tu ir pra todo cara. Rapaz, que é vergonha, rapaz. Papai, papai. É um mentirosozinho sem futuro. Por que que eu sou mentiroso sem futuro? Tu não vale nada. Você sou rico e bolionário. Tu não é nem meu filho. Que louco que eu andei mentindo desse jeito pro povo? Ganhei na mega senha. Quem é vergonha na tua cara, filha da puta, sem vergonha, mentiroso. Olha, bora, vou tá, capinando lá. Vai capinar, manda, 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 que eu, que eu, que tu quiser, cara. Eu já tô com raiz de aqui. Olha, eu não, eu não vou sair daqui, que eu não quero, eu vou me machucar a cara, não. Hoje eu não quero ver o cara nem pintada, nem pintada, nem pintada. Ou seu raiz capinar, ou seu raiz capinar de volta, de pranchada. Ou seu raiz capinar ali, ó, de volta. Ou vou botar do seu lugar. Vai, vai capinar. Faz, eu quero arrancar essas orelhas tudinhas. Aí arranca uma arrecada toda, deixa tudo só com um lado inteiro. Gente, eu tô pagando ele, não se põe ignorância comigo. Eu não vou pagar porra nenhuma. Ignorância comigo, ó. Só como porque eu te dou. Como é que tu vai me dar? Como é a história? Só como porque eu sou obrigado a te dar pra abrir. Rapaz, dessa ideia que tu é aprisionada. Rapaz, dessa ideia que tu é aprisionada. Rapaz, dessa ideia que tu é aprisionada. Fica mentindo com o povo. Seu trabalho é pra mim. Vem. Vem. Trabalha pra gente, pobre, sem vergonha. Ele tá assim porque tomou muito azul. Aqui, aqui, pra tu. Aqui. Tomou muito azul. Vai te lascar, rapaz, que negócio de... Rapaz, moça não pode pegar ela, não. Bora, moça. Tu vai capinar? Tá de pé. Eu não vou capinar, não. Eu já te avisei que não vou capinar. Continua de trabalho, meu Deus. Vai mandar o caralho capinar, que eu não vou mais, não. Eu ia capinar. Aí tu vai dizer, é ele, é porque ele trabalha pra mim. Não trabalha pra tu porra nenhuma. Trabalha pra mim, sem planar. Olha, gente, minha piscina aqui que ele deixou. Olha, minha piscina aqui, ó. Piscina, mandira velha. Piscina. Piscina, mandira pra dentro. Que ele não tem que ir pra dentro. O banheiro, banho aqui dentro das mandiras aqui. Que ele não tem vergonha mesmo. Não vale nada. Rapaz, eu tô pagando um mês daqui, ó. Tu vai pagando um mês daqui, ó. Tu vai pagando um mês daqui, ó. Tu vai pagar um mês daqui, ó. Paga um mês pra ele. Tu não vale nada, moça. Por que que eu não vale nada? Sai de perto de mim, moça. Eu pego essa enxada e quebra o cabo da tua gente a mente. Gente. Da tua ideia. Vou fazer assim. Tem vergonha. Eu vou pagar pra isso. Eu vou pagar o meu jumento, então. Ai, eu pego o mesmo é melhor. Porque eu tô indo viajar pra fora do Brasil. Eu tenho jumento, eu tenho. Então nunca precisa nem um gato, nem um cachorro. Eu não vou olhar jumento de gente sem vergonha e não vou capinar e quero ver o que que vai eu capinar agora. Eu quero é ver se tem esse homem em cima dessa terra que faz eu pegar uma enxada ainda outra pra capinar essa porcaria aí. Eu não capino e não quero ver o que que é que faz. Tá bem metido. Tem metido o quê? Vai-se embora, olha de... Você só é um milionário, pai. Vai, tu não tem nada. Nem vergonha tu não tem, Natalho. Oh, meu Deus. Tu não tem nem vergonha. Nem vergonha tu não tem. Gente, ele... Tu não tem vergonha. É doida sua prisão. Ou ele vai, ou ele vai olhar o meu jumento ou ele vai capinar. Não vou olhar de momento eu vou capinar e não vou fazer mais nada aqui, moço. Por quê? Vai te lascar. Ó, meu que tá cheio de cafona até aí, ó. O caralho capinar o cão. Capinar o caralho. O caralho, o caralho de aça. Capinar o caralho. O caralho de aça. Gente, tá alterado. Vai te lascar pra lá. O azulzinho feio, filho. Eu já tô me suando de raiva, olha. Não é pra me largar mais não. Feio, azulzinho. Vai te lascar. Feio azulzinho, feio, feio, feio. Ai, de papo, que pariu. Hein? Que rapaz? O azulzinho feio muito efeito. Azulzinho de jato, que vergonha, filha da puta, cê vergonha. Tô muito azulzinho, pai. Tô, tá vindo tomando azulzinho, rapaz. É por isso que eu vou conversar com o meu médico. Eu tenho, né, médico, eu tenho tudo. Tenho médico, tudo, veterinário, tudo. Rapaz, como é que a pessoa nasce só uma vez e nasce mentiroso e sem vergonha? Meu Deus do céu. Eu vou olhar o seu no meu jardim. Rapizmente pra lá, bigode de porra lá, figa. Olha que tipo, alteradozinho velho. Isso, mentiroso da boca. Olha a retiscação aqui, gente. Nem olhou aqui nas plantas aqui, ó. E nem eu tô pagando pra ir lá nas plantas. Mas como é que um cabeça de mocó desse fica mentindo desse jeito, rapaz? Papai... Nisso, tu tá parecendo aquele rato de taboca, aquele saruêzinho. Mesmo tá vindo um saruê, aquele ratinho de taboca, com a cara de cachorro. Papai, o que é isso? O povo tão vendo. Eu sou rico bilionário. Papai, que não tem... Eu cresci, nasci mais com o Ronaldinho, nem mais. Mas como é que uma pessoa não tem vergonha de mentir desse jeito, rapaz? Rapaz, moço, que é vergonha que o povo vai te ver, moço. Tu mentindo desse jeito pra população. Aí o cara bastante... Pois é, gente. Olha, é... Se ele não capinar, vou botar outro no lugar dele, hein. Sem vergonha. Olha que ele fica aí, gente. Essa roupa aqui foi... Essa roupa aqui... Quem deu pra ele foi eu. Camilo, tudo original aqui. Do Flamengo... Tem vergonha. Tem nada não, porra.